Quero agradecer ao vereador Rinaldo por três minutos que me deu a palavra. Eu quero aproveitar esse tempo para mandar um abraço a meu amigo Bruno Braga, que está em Brasília, junto com João Medeiros, por acompanhar a marcha dos prefeitos, dos vereadores, em busca de recursos e de melhoria para os municípios brasileiros. E Bruno Braga e João Medeiros, que estão lá representando o município de São Beto do UNA. Quero mandar um abraço também para a vereadora Neide, que não pôde fazer presente hoje, ao vereador Léo, grande vereador Léo também, que faz parte da bancada do prefeito. E quero dizer aos professores que o prefeito Alexandre Bateté, além do prefeito, que tem boa vontade de pagar o piso, de pagar o aumento da carreira dos professores, tem vereadores, feito tipo Bruno Braga, Léo, João Medeiros, Júnior do sindicato, que muito preocupado também com o aumento dos professores, vereador Rinaldo, vereador Pachequinho, agora o vereador Pezinho. Juntos, nós vamos buscar o que for de melhor para o professor. Pode ter certeza, junto com Alexandre Bateté, com o próprio sindicato, com nós vereadores, temos vereadores também da situação, e quero dizer aos professores, se preocupe, porque tem que se preocupar. Mas o que tiver de melhor, o que essa equipe puder fazer de melhor, para dar o aumento do salário a vocês, o prefeito, os vereadores, o sindicato, juntos, nós vamos fazer, para melhorar, sim, o salário de todos os professores do nosso município. Então, quero desejar um abraço a todos e até a próxima reunião.